Sérgio Moro, candidato a presidente. E aí? Será que vai dar bom para o super-homem? Vem comigo que eu te mostro. Foi noticiado agora no último fim de semana que o Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos, no dia 10 de novembro, e que será candidato a presidente da República pelo partido, ou pré-candidato, tem uns anos para eleição ainda. Será que essa candidatura para o ex-juiz de Alava Jato e para o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro vai dar bom para ele? Será que vai dar tudo certo? Para mim, ele tem um sério risco de se afundar ainda mais. Sabe por quê? Vem comigo, perceba. O único mote da candidatura do Sérgio Moro para a presidência da República, ou grande mote, o mote central, vai ser o combate à corrupção. É o que ele tem para tentar mobilizar os sadosistas da Operação Lava Jato. Ocorre que todos os processos que ele coordenou, que ele julgou, ou que tiveram relação com algum que ele julgou, estão sendo arquivados e anulados pela Justiça. Em virtude da série de reportagens denominadas de Vaza Jato, ficou provado que o juiz Sérgio Moro não foi um juiz imparcial no julgamento, principalmente com relação ao ex-presidente Lula. Algo que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, é juiz ladrão. Ele pode dizer que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão. Com relação ao Jair Bolsonaro, após ter a Lula das eleições de 2018, Sérgio Moro deixa a magistratura, vai ser ministro de Bolsonaro. Já fica clara a imparcialidade ali, mas o Supremo não tinha julgado ainda, ainda não tinha nada, Lula ficou preso por mais de 500 dias, enfim. Vocês conhecem também o que aconteceu. Ocorre que Moro resolve romper com o Bolsonaro, sob o argumento de interferência na Polícia Federal, e aí sai atirando. É o que ele tem contra Bolsonaro, é isso. E dizer que essa interferência, tal, que ainda permeia um pouco o imaginário de quem acompanha a política e tal, essa história da interferência na Polícia Federal. É o que Moro tem contra Bolsonaro. contra Lula, basta Lula elencar o tanto de processos que estão sendo arquivados por falta de prova. Enquanto eu gravo esse vídeo, já são um total de 21. Boa parte deles, tendo as ações coordenadas julgadas pelo ex-juiz, como base, enfim. Pelo menos as principais. Então, que é o caso do triplex, do citete-by, que está tudo sendo arquivado, tudo sendo arquivado por falta de provas. Quando o Bolsonaro, quando o Moro rompeu com o Bolsonaro, também é importante ter claro, ele não rompeu, por conta de interferência política na PF, o que faz o que ele fez na operação Lava Jato, aquela que abraçou a esperança, se vai descer o tanto de ser o super-homem da direita e da extrema-direita, da então extrema-direita brasileira. O argumento dele de romper com o Bolsonaro cola para quem quer. Mas ele saiu, na verdade, pelo desgaste que o Bolsonaro tinha naquela época, em abril de 2020. O início da pandemia, a coisa acontecendo, sem muito norte, sem nada. E foi no mesmo período que o Mandetta deixou o Michel da Saúde. Ou seja, início de uma crise ali no governo. e ele aproveitou o mundo e disse para não se queimar. Para não se queimar. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, no vídeo-ostro e tal, mas pretende ser candidato a presidente do Brasil. O Moro não tem muito o que dizer. E ele vai jogar com esse negócio da corrupção, tentar manter o saudosismo da Lava Jato, os Lava Jatistas. É difícil dizer isso, moço. Enfim, que porventura, estão arrependidos de ter votado no Bolsonaro e hoje fazem o colo do nem-nem, nem Lula, nem Bolsonaro, desesperados para ter o nome da terceira via. Mas e o Moro? Ele tira mais voto do Lula ou voto do Bolsonaro? Como eu acabei de falar, ou em um debate com o Lula, o Lula não precisa dizer nada, basta só elencar todas as ações que foram arquivadas. Já desmoraliza. E citar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou o Moro vai em um debate, escolhe a voz para o Tribunal Federal do Lula. O Moro, quando se fosse ministro, ele queria ser do Supremo ou se alçar para a República, né? Fortalecer como nome, Itália, aquela coisa toda, aquele... O ego, né? Fruto do ego, o ritmo que exala todos os poros dele. O que é que ele tem a dizer? O Bolsonaro, ele tem esse argumento. Saiu, porque é feita para o Federal, que não pode, etc. Todo esse trololol bonito dele. Mas eu acho que ele tira mais a do Bolsonaro. Mesmo assim, por quê? Porque esses pseudo-arrependidos, os lavajatistas, que estão com saudade, que isso, que aquilo, que se dizem arrependidos de ter votado no Bolsonaro, eles estão arrependidos de ter votado no Bolsonaro muito por conta da... do desgaste que o presidente tem, né? É um desqualificado total, tá onde não devia estar, né? Não devia estar em lugar nenhum, na verdade. Devia estar intocado numa caverna, que é isso, que ele é um bicho das cavernas, mas enfim. Então há todo esse desgaste. E aí fica aquela vergonha, dizer que votou no Bolsonaro. Não, mas eu votei, mas eu tô arrependido, né? O outro lado era o PT, aquela... Ah, lorota. A escolha difícil do Estadão. Essa turma, no fringir dos ovos, votaria no Bolsonaro de novo. E votará no Bolsonaro de novo no segundo turno contra o Lula ou até mesmo contra o Ciro Gomes. Esse pessoal vota novamente no Bolsonaro. Vai ser mais escondido, mais injustiço ali, vai dizer que votou ninguém, votou nulo. Vai votar no Bolsonaro de novo. O Moro pode puxar pra si esses votos também no primeiro turno. e no segundo turno teriam os votos da extrema-direita, dos bolsonaristas de verdade, aqueles que estão até hoje. Vai com alguma defecção ainda, porque ainda tem aqueles caras com ranço, porque ele traiu, virou comunista. Ele traiu o presidente, enfim. Então, o Moro tem tudo pra se desmoralizar de novo. Tá desmoralizado como juiz e pode se desmoralizar como candado. Porque, tá pra ir com um partido pequeno, mesmo que tenha coligação, continua pequeno, né, sem muita expressão. É o partido do senador do senador Álvaro Dias, né, do senador cachorrinho, do Álvaro Dias cachorrinho. Então, assim, ele tem tudo pra se desmoralizar mais uma vez. Mas essa é só uma opinião. Há um ano, mais de um ano da eleição e tudo pode mudar. Mas eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida. Valeu? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho